E aí pessoal, eu ando viciado num negócio que eu descobri há muito pouco tempo, é um programa de reality show chamado, o nome que deram no Brasil é Largados e Pelados, ele existe, se eu não estiver enganado, desde 2013 ou 2014, ele já é velhinho já. E eu só fui descobrir esse programa esse ano, um cara que trabalha comigo falou sobre esse programa comigo. E uma coisa que eu gosto muito nesse programa, gosto mesmo, é porque, bom, primeiro, uma coisa que é impressionante é que o prêmio dele é bem baixo. Diferente de outros reality shows, que dão 500 mil, 750 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, esse programa paga se eu não estiver enganado 10 mil ou 15 mil dólares, uma coisa assim. E você assina um documento antes de participar, dizendo que se você sair mutilado, se você tiver algum problema sério de saúde, algum acidente fatal, é, fatal inclusive, se você morrer, nem você nem sua família ou pessoas próximas de você vão poder processar a empresa que está fazendo reality show. E isso é um negócio muito impressionante. Porque quando você assina esse tipo de documento, significa que você está indo para um lugar que é meio perigoso. Mas isso não é o que mais me chamou a atenção no programa. Isso foi uma das coisas que me, tipo assim, me atraíram para dar uma chance para ver o programa, para ver qual é a do programa. Só que é maneiro você ver as pessoas se privando de confortos que nem elas fazem ideia de que elas necessitam, basicamente, que elas... seria muito difícil abdicar daquilo nos dias de hoje. Eu vou dar um exemplo bem bobo. Água. A gente não dá valor nenhum à água, porque a gente espera abrir a geladeira e a água está lá geladinha. Ou a gente espera botar o copo no filtro, ligar e sair a água filtrada dele. Então, o negócio, assim, o valor é zero. A gente está cagando para a água. Tanto é que tem muita gente que enche o copo d'água, toma um gole e joga o resto na pia. E uma das coisas que eu vejo acontecendo muito nesse programa é o desespero das pessoas em querer fazer fogo para poder ferver a água que eles encontrarem, se eles encontrarem, para não passarem mal, não terem parasitas no intestino, esse tipo de coisa. Porque já aconteceu mais de uma vez de participantes do programa serem retirados do programa às pressas, levados para uma unidade de tratamento intensivo, uma UTI, algum hospital da cidade mais próxima, justamente por contaminação por questão de água, que pode dar desenteria, pode dar cólera, pode dar uma série de problemas sérios, assim, para a saúde. Outra coisa é o fogo, né? A gente espera acender o interruptor e luz. Então a gente também não dá valor nenhum para a luz. A gente liga o computador e espera que tenha energia na casa. A gente toma lá o nosso banho morno ou quente, porque, né, são coisas assim que a gente espera que vai estar lá no momento que a gente precisar. Esse é um dos elementos que eu mais gosto nesse programa, porque as pessoas se privam de absolutamente tudo isso. Elas abdicam de todo e qualquer conforto, comida, água, vão dormir e ficam a noite toda sofrendo com mosquito e todo tipo de inseto. Nossa, você tem que ver a pele de alguns participantes no dia seguinte, quando eles acordam, é um negócio absurdo, assim, é muita picada e mordida de animalzinho e de inseto. Fora, claro, as visitas de alces, de cobras, de panteras, de hienas, né, depende do local onde está sendo feito aquele programa específico. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque uma coisa muito comum nesses programas, mas muito comum, cara, é, olha, é um absurdo de como é comum esse detalhe. É a galera que chega lá, por exemplo, chega uma mulher lá e ela fala assim, eu vou tirar de letra isso aqui. Vai ser um pouco difícil porque eu vou estar longe da minha família, eu não vou ter água encanada, não vou ter luz, mas eu vou tirar de letra isso aqui porque eu faço, eu acampo, né, eu participo de acampamentos no meio da vida da floresta, e a gente fica um final de semana todo lá na floresta, treino isso há muito tempo e tá, 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 pipipi, papopó. Vem um outro cara e fala assim, tá tranquilo, eu sei fazer fogo, a gente vai, a gente vai ter fogo hoje à noite, pode ficar tranquila, demora duas horas eu faço um fogo, uma hora eu já tenho, já vou ter o fogo e tal. Então isso é muito comum, muito comum. E eles podem levar um item de sobrevivência, eles podem escolher um facão, um machado, uma faca, um daqueles, eu esqueci o nome, aquela paradinha que faz fogo, pode levar um pote ou uma garrafa pra poder coletar água, pode levar qualquer coisa que você quiser, corda, pode levar um cobertor, pode levar uma rede, não importa, um item de sobrevivência. A produção analisa e fala, beleza, tá liberado. Dificilmente eu acho que a produção não libera um item, é extremamente difícil, a maioria dos itens são liberados, é um item só que você leva, e você tem que deixar toda a sua roupa. Eles te levam de barco, de avião ou de carro e você deixa a sua roupa e você entra no local, você acessa o local. Mas a parada é que todo mundo sempre tem, o cara é ex-militar, a menina era, sei lá, era tenente da Força Aérea, enfim, tem todo tipo de gente. A maioria das vezes a pessoa diz, eu vou tirar isso de letra, vai ser tranquilo, e nunca é, nunca é. Acontece desistência com frequência, as pessoas chegam ali no segundo, terceiro dia, eu desisto, não dá. As vezes no sétimo dia, no décimo quarto dia, geralmente são 21 dias que tem que ficar lá, e daí você tem que sair, você tem um local que a produção sugere para você montar o acampamento, eles te deixam, vamos dizer, no ponto A, o ponto B é o local onde você faria o acampamento, sugestão da produção, você não é obrigado a ir para o ponto B. Mas vamos lá, a maioria vai para o ponto B, porque geralmente o ponto B, o ponto de você fazer o seu acampamento, é onde a produção já deu uma averiguada no terreno, é o ponto mais favorável para você encontrar alguma comida e alguma água. Mas, enfim, passaram os 21 dias, você sai do B para o C, que é o ponto de extração, é o ponto de resgate. E aí, às vezes, podem ser caminhadas para cima da montanha, pode ser atravessar pântanos enormes, rios com crocodilo, pedaços assim de mar até uma ilha, e está cheio de tubarão nesse pedaço, você tem que construir uma baixa, esse tipo de coisa. Mas é muito interessante você ver as pessoas não conseguindo chegar ao último dia. A grande maioria consegue, mas não é tão raro assim as pessoas desistirem ou serem retiradas do programa porque se acidentaram feio. Eu já vi um cara que foi contaminado por, não me lembro se era uma água, ou um ácido, ou uma fruta que ele comeu, e o cara estava morrendo. Teve uma menina que desmaiou na areia do deserto, e a menina era fera, mas foi erro dela, a maioria das vezes é erro dos participantes. O detalhe que eu queria chamar até só é o seguinte, eu ando fazendo uns exercícios naquela aba comunidade, no meu canal, porque são exercícios que eu sempre brinquei comigo mesmo. E eu falei, porra, eu vou convidar a galera para participar desses exercícios de suposição, porque são exercícios interessantes de você fazer na tua mente, e até para ver qual é a de vocês também, para ver o que vocês têm a dizer, principalmente quais são as escolhas que vocês fazem. Eu tenho feito isso já tem umas duas semanas. E tem um que eu fiz ontem, que eu particularmente gostei, modéstia à parte, porque eu achei que foi bem difícil. E eu percebi que a galera, algumas pessoas entenderam, mas algumas não entenderam. Então eu vou ler aqui para vocês o que eu escrevi, e qual é o exercício. É o seguinte, começa assim. Entre aspas, o gênio caolho, entre aspas o gênio caolho, porque seria um gênio do mal, vamos dizer assim. Eu dei o nome de gênio caolho. E o gênio caolho, aparece para você. Ele te oferece inúmeros itens, todos amaldiçoados. E o preço pelos seus desejos é altíssimo. Vocês conhecem o conto Pata do Macaco? Se vocês não conhecem, eu vou explicar bem rapidinho. É uma pata de macaco, com os quatro dedos abertos. E você faz um desejo e um dedo fecha. Quando o dedo fecha, significa que o seu desejo foi realizado. E em breve você vai receber o que você pediu. Só que a Pata do Macaco é um objeto amaldiçoado. Então ele vai fazer uma pegadinha com você. Por exemplo, você disse que você quer... Você disse que você quer muito... Vamos supor que você está em um lugar lá que é difícil encontrar carne. E você fala assim, puxa, eu queria tanto comer carne. Aí você vira para a Pata do Macaco e diz, nossa, eu quero comer carne até eu não aguentar mais. E aí a Pata do Macaco fecha o dedo. Você vai dormir. No dia seguinte, você desce do seu quarto para a sala. E o seu pai, um senhor obeso, já velho, está morto. E ali está a carne para você poder comer. Então essa que é a parada da Pata do Macaco. Ele te dá o que você está pedindo, mas sempre tem uma pegadinha. Então, eu inventei esse gênio caolho aqui. Vamos lá. Você recusa todos os itens que o gênio te ofereceu. Porque você sabe dar, entre aspas, pegadinha. Então o gênio te dá uma última oportunidade para conceder o seu desejo de segurança financeira. Porém, a condição do gênio é a seguinte. Você tem sete dias para terminar na vida real uma destas lores. Com as regras do universo em questão. Sem truques, sem cheats, sem loads, sem save games. Como é na vida real. Mas com as regras do universo. Você está querendo... Vamos lá. Dá uma pausa aqui. Você está querendo segurança financeira. Você não quer mais se preocupar com o dinheiro. Você encontrou esse gênio caolho. Ele vira para você e diz. Eu vou conceder o seu desejo. Só que eu tenho uma condição. Você vai ter que passar sete dias na lore de um universo em particular. Na vida real com as regras do universo. Se você não conseguir... Se você não conseguir em até sete dias, você perde a oportunidade de conquistar o seu desejo. E você volta à vida normal com todas as sequelas dos sete dias anteriores. Exemplo. Você perdeu um dedo nesses sete dias e você não conseguiu completar os desafios durante esses sete dias. Logo, quando chegar no sétimo dia e você não completou o que você devia fazer, você volta para a vida real. Você é resgatado desse local aí, desse universo. Só que você volta sem o seu dedo. Para você desistir, você vai ter que esperar três dias. Após três dias, você pode desistir. Você pode virar e falar assim, eu não quero mais. Eu desisto. Está difícil demais. Eu estou com muito medo. E tal. Mas antes de três dias, você não pode. Você está preso nesse universo. Acaso você vença o desafio, mesmo que seja antes de sete dias, você imediatamente volta à vida real. 100% são e salvo. A saúde intacta, o corpo intacto, nenhuma preocupação futura com as suas finanças. E qualquer trauma psicológico vai ser curado. Não sei se vocês estão entendendo qual é o desafio. Mas acho que vocês vão entender agora. Para quem ainda não ficou para... Se não ficou claro para alguém, vai ficar agora. Vocês têm cinco opções para escolher para passar os sete dias até, entre aspas, finalizar. O primeiro é o castelo do jogo Amnesia The Dark Descent. Quais eram as regras do jogo Amnesia The Dark Descent? Vocês sabem? Já jogaram? Então, essas regras é que valeriam para a vida real. E você estaria dentro do castelo na vida real. Não é com gráfico pixelado, não. É na vida real. Então, o castelo seria um castelo real. Aquela entidade sobrenatural não teria aquele aspecto lá, meio pixelado. Teria o aspecto de um... Enfim, daquilo que a gente interpreta como sendo uma entidade sobrenatural, entre aspas, real. Você não veria um braço pixelado segurando uma lanterna pixelada. Seria o seu braço segurando a lanterna igual no jogo. Quando você pulasse na água, era a água real. Você ia estar molhado, ia estar gelada. Ia ter um bicho lá para tentar te matar. É tudo real. E se você morresse, você morreu, brother. Acabou. Não tem save game, load, nem... Não quero mais jogar. Onde você passaria os sete dias? No castelo de Amnésia The Dark Descent. Na nave do Alien Isolation. Com o Alien. No espaço. Com o Alien. Real. Aquela criatura de forma real. Seria o mais próximo que dá para considerar. Seria o dos filmes, né? Porque, inclusive, o do filme da década de 80. Era um robô mesmo. Você podia pegar no Alien. Nos outros, acho que já era efeito visual. Mas no primeiro filme, eu tenho certeza. Eram robôs mesmo. Então, seria mais ou menos aquele robô. Só que orgânico, real. E o Alien entra no tubo de ventilação. Nos dutos de ventilação. Ele te persegue. Ele é muito mais rápido que você. Ele é muito mais forte. Lembrando que no jogo Alien Isolation você não tem uma arma. Você não tem arma. Você tem lá, se eu não me engano, aquele sinalizador, né? E teria aqueles robôs também. Aqueles robôs. Aquelas inteligências artificiais. Aqueles robôs avançados que também tentam te matar no jogo. Tudo isso aí. Mas é na vida real. É no espaço. É numa nave espacial com um alien gigante tentando te destruir. Na casa do Resident Evil, do jogo Resident Evil 7. Com aquela família. Com aquele cara que você acerta tiro. Você passa com o carro em cima dele. Ele continua vivo. Com aquelas criaturas todas. Com a chance daquela mulher cortar tua mão com uma motosserra. Ou cortar o teu braço. Ou cortar tua perna. E depois eles pegam e grampeiam de volta. No meio do pântano. Imagine tudo aquilo na vida real. Inclusive os elementos sobrenaturais. Como se pudessem existir na vida real. Essa que é a parada. Então vamos lá. Eu vou dizer pra vocês qual eu acho o pior de todos. Pra mim o pior de todos é o mundo de pesadelos do The Evil Within. Porque pra começar eu acho que todo mundo ia morrer de cara. Lembra como é que é o início do jogo? Você tá de cabeça pra baixo. Amarrado de cabeça pra baixo. E tem um açougueiro. Filho da puta. Três vezes maior que você. Destroçando você. Como se você fosse uma carne de porco. E você tem que correr dele. E ele acerta aquela parada na tua perna. Não necessariamente seria igual no jogo. Mas eu digo. Se no jogo o cara corta. Ou rasga a perna do personagem. Não necessariamente isso aconteceria com você. Mas os eventos seriam iguais. Você acordaria naquele lugar. Você tentaria escapar naquele corredor. Cairia naquele poço cheio de sangue. Doença. E peste. Que no jogo. Não acontece nada com o personagem. Mas com você na vida real. Seria outra parada. As regras do universo. São as mesmas. Mas o que acontece com você. É o que acontece na vida real. Eu pra mim. Esse é o pior de todos. Porque tem um monte de boss. Olha. Eu não consigo nem imaginar. Eu acho. Que o máximo que eu tentaria fazer. Obviamente eu teria que tentar fugir daquele açougueiro. E o primeiro buraquinho que eu encontrasse. Que eu pudesse me esconder. Eu ficaria ali escondido. Esperaria. 72 horas. E diria. Me tira daqui. Eu não ia tentar vencer o jogo. Digamos assim. Então o desafio do Geno Caolho é esse. É você tentar chegar no final do jogo. Só que na vida real. O que você tem que fazer no The Evil Within. Você tem que vencer aquela entidade. Que está criando aquele mundo de pesadelos. Então. Pra você ter segurança financeira. Você teria 7 dias. E a sua vida real. Certo. Você precisaria comer. Precisaria beber. Precisaria dormir. Precisaria descansar. Porque no jogo. A estamina é infinita. Você cansa ali. Você começa a andar. Em 2 segundos. Você recupera. Pode correr de novo. Na vida real é assim. Fica 15 minutos correndo. E depois descansa. 3 segundos. Pra ver se você recupera a sua estamina. Essa que eu acho que é a parada. Que muita gente não entendeu. Muita gente não entendeu. Quando eu falo das regras. Do universo. Não é você agindo como um pixel. São as regras do universo. Contra você. Você é você. Você tem as suas necessidades. Você tem o teu peso. Você tem a tua resistência. Você tem as tuas dificuldades. Teus qualidades. Defeitos. As regras do universo. É porque assim. É porque tem gente que pode dizer assim. Eu escolho o Resident Evil 7. E eu levo uma metralhadora. E mato todo mundo com a metralhadora. Não. Isso não é a regra do universo. A regra do universo. É você chegar lá. Com a sua roupa. E uma câmera. No manicômio do Outlast. É você chegar lá. Com uma câmera. E umas pilhas. E você vai ter que ficar procurando pilha. Para você poder enxergar no escuro. E se você não for até o final. Quando você entra naquele local dos experimentos. Você não vai ter tua segurança financeira. E se der sete dias. O gênio vai te tirar de lá. Vai te trazer para a sua realidade. E se você tiver perdido uma perna. Tiver perdido um dente. Tiver perdido um olho. Tiver perdido uma mão. Um dedo. Foda-se você. Você vai ficar mutilado. E com quaisquer sequelas psicológicas. Que você venha trazendo contigo. Você só não vai ter sequela psicológica nenhuma. Se um nada acontecer com você. Dois. Se você vencer o jogo. O que não é jogo né. Seria a sua vida. Durante sete dias. Então percebem que o negócio é difícil. Não é brincadeira. Eu vi muita gente dizendo assim. Olha. Não estou criticando ninguém. Não estou criticando a resposta de ninguém. Esse vídeo aqui. Não é a intenção de zoar. Quem participou da brincadeira. Nem zoar as respostas que foram dadas. Não é essa a intenção. Pelo amor de Deus. Não me entendam mal. O que eu estou querendo fazer com esse vídeo. É explicar melhor as coisas. Porque não dá para explicar muito. No post. Você tem uma limitação de caracteres. Que você pode digitar e tal. Enfim. Então eu vi gente dizendo assim. Eu joguei esse game. Já zerei ele. Eu fechei ele. Sei lá. Cinco, seis vezes. Então para mim vai ser tranquilo. Você fechou o game. Com o controle na sua mão. Com o teu personagem sendo mutilado. E você não sentindo nada na tua pele. Você comendo salgadinho. A hora que você quiser. Se dando pausa e indo no banheiro. Dando save game. Dormindo. Indo para a escola. Voltando. Jogando de novo. É outra parada. Quando você está dentro do local. É a tua carne. É a tua pele. É a tua alma. É a tua dor. São as suas necessidades. E você pode morrer. É outra parada. Eu não toparia o desafio do gênio. De forma nenhuma. De forma nenhuma. E acho que se eu tivesse. Se eu fosse forçado. Eu iria para a nave do alien. Encontraria um local lá. Que eu sei que nem os robôs nem o alien vai. Isolaria esse local. E ficaria parado ali. Esperando dar 72 horas. Eu ia passar fome. Sede eu ia ter que dar um jeito. Porque você não pode ficar. Acho que o máximo são 3 dias sem beber água. Eu teria que arrumar alguma coisa para beber. Mas tipo. Sei lá. Eu ficaria 2 dias sem beber água. Sentiria dores horrorosas. Porque você sente. Quando você fica sem líquido. Beberia algo no terceiro dia. Ou no segundo dia. Não sei. Deu as 72 horas. Me tira daqui. Eu não seria doido. De me aventurar na vida real. Nesses universos. Mas vocês são. Pelo visto doidos. Porque teve bastante gente que votou aqui. Inclusive o que está ganhando. Para minha surpresa. É a casa do Resident Evil. A maioria escolheu a casa do Resident Evil. Teve um voto para o castelo de amnésia. E se eu não me engano. Dois. Para o mundo de pesadelos do The Evil Within. Parabéns para vocês dois. Que votaram. Nesse universo. Vocês são. Inconsequentes. Para dizer o mínimo. Agora. É interessante o seguinte. Tenta pensar em você sozinho. Na sua casa. Quando você está vendo um filme de terror. Sei lá. Aconteceu qualquer coisa. E a geladeira faz aquele barulho. Ou alguma coisa cai no chão. E o teu coração vem até a tua boca. E você acende a luz. E você pergunta quem é. Quem é. Ou você se tranca no banheiro. Só pensa nisso. Depois me responde. Se você encararia esses universos. Com tanta tranquilidade. É só a pergunta que eu te faço. Eu estou admitindo. Eu não tenho estômago. Nem estrutura nenhuma. Para enfrentar nada disso. Vocês que votaram. Estão de parabéns. Porque eu. Não conseguiria. Mas foi legal. Foi um. Foi um. Foi uma votação. Que foi um exercício. De. Pensamento. Aqui interessante. Eu. É o primeiro lugar. Que eu. Como eu disse. Eu recusaria. A oferta do gênio. Mas se eu fosse forçado. Seria a nave do alien. Justamente. Porque eu sei. Que existem locais. Que o alien. Não vai na nave. Nem os robôs. Então. Era ali. Mesmo que eu ficaria. 72 horas. Sem me mexer. Deitado ali no chão. Deitado em algum. Sei lá. Sentado na cadeira. Deitado em alguma mesa. Esperando as 72 horas. E vazei daqui. Mas vocês aí. Que escolheram. A casa do Resident Evil 7. O mundo de pesadeiros. Teve doido. Que escolheu um manicômio. De alto e leste. Maluco. Vocês são. Vocês são doidos. E doidas. Não sei se teve menina votando. Porque é pouca gente que comenta. A galera vota. Mas é pouca gente que comenta. Mas é isso aí. Valeu pessoal. Um abração para vocês. Até o próximo vídeo.